Pra quem pensou que eu tava falando Das commodities Observa isso Você fala assim, pô, isso aqui É um gráfico ótimo pra operar, é direcional, né Olha que beleza Só alegria O cara que vendeu ali Tá feito Tá faturando Graficamente falando, é O problema é Enquanto o cara tá vendido aqui Show de bola, aí de repente Mas observa que isso aqui é um movimento parabólico Isso aqui já devia ter esgotado o movimento Não esgotou Por que não esgotou? Porque isso aqui é um ativo real Há motivos reais, concretos Pra o milho Tá perdendo seu valor Por que a Petro perde valor Ou ganha valor? Qualquer coisa Aquilo não serve pra nada Vamos ver aqui, ó Pri O que que isso aqui vale? A ação da Pri O que que ela representa? Nada Isso é uma ficção Isso é a conversa fiada Isso é especulação pura Isso é o fantástico mundo de Bob Se a ação tiver 34, 44 ou 24 Não muda nada no mundo Nem para a própria empresa Pri A empresa continua fazendo exatamente a mesma coisa Se a ação tiver 44 ou 24 Igual Não mudou nada pra ela Muda pros diretores Porque se eles vão receber bônus ou não vão É outra conversa Mas a empresa Não muda nada Agora no milho Se o milho tá 57, 67 ou 47 Empresas quebrarão Agricultores quebrarão Isso faz uma gigantesca diferença Porque isso aqui é uma coisa real Isso aqui modifica o preço da comida na tua panela E você não tem nada a ver com milho Com porco Com nada Eu não tenho nada a ver com isso Mas isso aqui muda o preço da comida pra gente Então isso é um ativo real É outra coisa completamente diferente E tem que ser encarada de uma outra forma completamente diferente E tem aquele problema das inibições Que eu falei Aqui não tem nenhuma Pelo menos que eu esteja vendo Mas aqui é o futuro Mas Não tem inibições aqui Mas de vez em quando elas vão acontecer E aí quando acontecer E aconteceu já comigo Mais de uma vez Você fala assim Ah não, mas você é um cara azarado Não, não, não Quem operar nesse mercado por um longo prazo Você vai ver E quando acontece Às vezes a inibição é de um dia ou dois É razoável Mas às vezes essas inibições duram quatro, cinco, seis dias E aí você vai chorar Chorar Sangue Quando isso acontecer Se você estiver exposto Comodities Não são pra pessoas Físicas despreparadas Você tem que E lembre-se Tem ajuste Diário Paulada Muito Eu vi uma vez um cara operando Quanto é que o cara está operando, Lili? Acho que 50 contratos Ou 150 contratos De milho O cara estava começando Ele viu quanto é que custava Falar Eu tenho dinheiro pra isso Botou lá 50 ou 150 contratos de milho Cara Você fala assim Tomara que tenha certo No caso dele Acho que deu Mas se der uma viradinha Uma viradinha Meu irmão E detalhe, tá Com isso aqui O limite da perda Não é o dinheiro que você tem na corretora Você pode perder sua casa Seu carro Seu patrimônio Porque em todo tipo de contrato futuro Seja índice Dólar Milho Boi Soja Todos eles O limite da perda Não é o limite do dinheiro Que está na corretora Como isso aqui é alavancado Através da alavancagem É como se você estivesse fazendo um empréstimo Com os seus bens pessoais Junto A B3 Se der pau Eles vão te executar E isso aqui vira título executivo Tá Extrajudicial Fácil de executar Não precisa fazer aqueles processos Que demorou um tempo Não senhor Vai direto pra fase de execução Muito, muito cuidado Não vai ser por falta de aviso Ahm A B3 Tanta E E Obrigado.